João, quando aparece lá um cara no Shark Tank e tal, apresentando as coisas, o que que você tá olhando ali, você já falou que tem alguns que você entra porque tem a ver com as coisas que você já tá fazendo, mas o teu principal negócio é varejo, tô falando besteira, é isso né? Varejo. É, então, e tu entra em coisas que não são diretamente associadas a varejo? O que que é varejo, né? Varejo é a venda, né? A distribuição, e distribuição é tudo, né? Você vê aqui, o maior problema provavelmente que eles têm pra linha de produto dele é distribuição. Distribuição é o nome do game, né? Então o varejo ele tem essa capacidade de fazer a distribuição. Então eu muito, eu olho muito pra isso, quer dizer, não adianta nada você ter um produto excelente e você não ter venda. A maior pizzaria do mundo não é a que produz a melhor pizza, é a que tem a maior distribuição. Então isso é o que faz a diferença. Eu trouxe vários outros exemplos, né? De coisas que tem uma distribuição muito grande. Não tô falando que não deve ter qualidade, não é isso. Mas a distribuição é muito importante. Então todo negócio que eu entro, eu tenho muito essa visão de distribuição, que pode ser traduzido pro varejo, né? Porque pra você distribuir é exatamente o varejo. O digital permite que você tenha uma distribuição um pouco mais fácil pra você chegar, vamos dizer assim, essa expressão fácil não seria a mais correta, mas você consegue chegar ao consumidor de formas muito mais rápidas, diretas e econômicas até. Você não precisa... Antes do digital, o mundo, ele era um mundo linear. As coisas aconteciam de uma forma linear. E com o digital, ela passou a ser não linear. Ou seja, você consegue... As coisas... A jornada de um consumidor não é exatamente igual como ela era antes. Ela não tinha que passar, obedecer aquela linha de coisas acontecendo, ou seja, até o final, que é ter uma loja pra você ir lá e comprar. A indústria... Não. Hoje não. Hoje as coisas mudam completamente. Você compra direto da indústria, você entra num varejista, você entra num marketplace. Ou seja, as coisas são não lineares, mas você tem... A jornada do consumidor mudou muito. Isso te ajuda? Essa não linearidade? Não é questão de ajudar ou atrapalhar. É questão do que ela é hoje. Então, se você... Você saber que ela é não linear, ela te ajuda. Agora, você não considerar isso... É, exatamente. Agora, não é uma escolha minha. Isso aí é o empoderamento que o digital nos deu. Quer dizer, veja como você escuta uma música. Antes você tinha que comprar um CD, ou antes disso até uma... A fita, ou o que for. E você tinha que ouvir uma música atrás da outra, né? Hoje você escolhe não só a música, como quem é o intérprete, o cantor, o que for. Ou seja... E ainda faça uma lista com diferentes ritmos, né? Exatamente. Você faz o que você... Olha, eu quero a remixada, ou eu quero... Enfim, você faz o que você quiser. Isso é um não linear, né? Isso te ajuda? São experiências completamente diferentes. Eu não consigo me ver escutando música e você ia ter que botar uma música atrás da outra até chegar na música que você quer. Como é que você se dirigia aos lugares antes? Você tinha que comprar um mapa, um guia a quatro rodas, um negócio complicado. Hoje não. Hoje não só te dá a direção, como te diz o trânsito, o melhor caminho, melhor opções, quanto tempo você vai demorar e tudo. Isso é o mundo digital, né? Isso é a beleza, né? É a enciclopédia. As pessoas para estudar tinham que comprar uma enciclopédia, né? Lá para trás. Hoje não existe nada disso. Páginas amarelas, né? As pessoas que têm um pouco mais de idade sabem como é que era uma página amarela. Hoje não tem nada disso. Então, o digital, e não foi uma opção, né? Você não pode optar. Não, eu vou querer continuar olhando as páginas amarelas. Nem tem mais. Eu vou querer ir para lugares com mapa. Nem existe mais. Até para ir do meu escritório, a minha casa, que eu sei o caminho, eu uso um aplicativo. Por quê? Porque eu posso ter um trânsito, pode ter alguma coisa, pode ter acontecido um acidente, e ele vai me dar as alternativas. Então, o digital vem para fazer isso. Ele vem para te facilitar a tua vida. Ele vem para te trazer. Agora, se você não adota o digital, você vai ter uma desvantagem competitiva sobre as outras pessoas que estão no trânsito, que estão estudando, que estão buscando informação ou que estão fazendo negócio. E olha que interessante, né? Nós passamos aí por uma coisa horrorosa, que foi a pandemia, e as empresas que não estavam digitalizadas, elas sofreram demais, até quebraram. E por que não estavam no digital? Não sei. Porque na pessoa física, todas as empresas, as pessoas na pessoa física já estavam no digital, já estavam usando esses aplicativos, fazendo tudo isso aqui que eu já falei. Mas na empresa, onde ele estava ganhando dinheiro dele, onde ele estava tendo ganhar pão dele, ele não estava no digital. Então, é muito louco isso, né? Você imaginar. Nos próximos cinco anos, então, o caminho é todo mundo ser digital. Bom, isso que você está falando aí é bem verdade, porque hoje, sei lá, eu encontro padarias que estão... Elas não só vendem de forma digital, como tem perfis nas redes sociais para se comunicar e tudo mais. Não tem mais jeito. E crescente. Onde é que vai estar daqui cinco anos? Não sei. Mas tudo aquilo que a tecnologia puder trazer e que você puder aplicar para atender melhor o seu consumidor, para levar o quê? Facilidade, para atender dores. E é exatamente assim que eu montei a Polishop em 99.